Sabia que tem alguns erros que você pode cometer, mas você nem faz ideia e que isso prejudica completamente a sua carreira, os seus relacionamentos? Mas pra falar desses erros de hoje, não sou eu quem vou falar não, eu tô aqui com uma pessoa super especial, um biomédico especialista em estética. O seu rosto é muito importante pra você estabelecer networking, ter uma carreira de sucesso e poder se posicionar no mercado de forma estratégica. Vem comigo que você vai descobrir tudo sobre isso. Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento, eu estou aqui com o biomédico esteta, Matheus Moisés. Matheus, obrigada por estar aqui comigo no canal do YouTube. Oi pessoal, oi Gi, eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Eu que assistia os vídeos da Gi no celular e agora tô aqui do lado dela gravando o vídeo. Imagina você aí que tá me assistindo agora, um dia aqui do meu ladinho, você gostaria disso? Já deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag eu gostaria e já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta de se desenvolver, se você gosta de estar bem com você mesmo. Eu convidei o Matheus pra estar aqui hoje porque eu aprendi muito como o Matheus. O Matheus é meu aluno de mentoria e ele palestrou, vou até colocar algumas imagens aqui pra você ver, no último evento efeitual que a gente fez aqui na sede da Acordar e Desenvolvimento Humano. E o Matheus fez uma palestra incrível onde ele contou muitos erros que uma pessoa comete que às vezes ela não tem nem ideia que é um erro e que prejudica o seu networking, que prejudica a sua imagem profissional. Matheus, pra começar, por que a imagem profissional é tão importante? Bom, eu costumo dizer que não basta você ter um currículo bom, você ter uma aparência com a roupa, mas a sua pele tem que estar muito bonita também. Porque isso atrai as pessoas e te deixa mais autoconfiante. A sua autoestima vai lá em cima se você tem uma pele e um rosto bonito. Eu já conversei com uma amiga e várias pessoas dizem assim que quando tem uma espinha ou uma linha de expressão ou a pele tá meio ressecada, incomoda. E eu conheço também uma pessoa que quando ela trabalhava numa determinada empresa, ela sentava numa mesa e do lado dela tinha um rapaz que tinha vários cravos assim na orelha, sabe? Aquele bem preto assim. Isso, aquele que você olha assim e ela falava, meu Deus, que nojo. Já pensou alguém olhar pra sua pele e falar assim, que nojo? Não, eu não quero isso pra minha vida e você também não, né? Eu não quero isso. E aí, gente, nessa palestra o Matheus falou erros terríveis que você, que eu podemos cometer sem nem saber que é um erro e que isso prejudica a nossa pele. Então o Matheus vai contar pra gente quatro erros. O quarto erro é o pior de todos. Será que você comete? Hum, será? E mais, ele ainda vai contar duas soluções aí pra gente ter uma pele mais bonita. Primeiro erro, Matheus? Bom, o primeiro erro eu costumo dizer que é a higienização da pele. A pessoa não fazer uma higienização correta. Então não lavar o rosto, não usar um sabonete adequado. E isso também vale muito lembrar a temperatura da água. Às vezes a pessoa toma banho muito quente. Então aqui eu já falei vários erros em um só, olha só. E então a higienização correta, assim, é um erro que muita gente comete. Gente, sabe aquele banho pelano? Eu gosto desse. Já aprendi que não posso deixar essa água quente cair direto no rosto. Definitivamente não. Não dá. Tem que higienizar a pele, tem que ser uma água com uma temperatura ambiente, né? Um sabonete adequado. Conta pra mim, você gosta de tomar banho na água fria, quente, morna, pelano? Conta aqui pra mim nos comentários, eu quero saber. Segundo erro. Segundo erro é a hidratação da pele. Nossa pele precisa ser hidratada. E muitas vezes as pessoas que têm pele mista, que eu costumo dizer, que é oleosa aqui na testa e no nariz, pensam que não precisa hidratar a pele. Porque já tá oleosa e daí falam assim, ah, não vou usar hidratante. Então, mas olha só, vou falar eu antes, eu falava assim, gente, como é que eu vou usar hidratante? Se minha pele já é assim, vai ficar mais oleosa ainda. Tipo aquela pele, sabe, blé, blé. Isso é o, assim, o erro que todo mundo comete. Não usar e pensar assim também, que por estar oleosa não precisa usar hidratante. Mas hoje em dia a estética é super avançada e nós temos inúmeros tipos de hidratantes. Tem serum, que é um hidratante mais sequinho, então a sua pele não vai ficar com essa sensação oleosa, sabe? Sensação de sebo. Então precisa hidratar a pele e não só hidratar com o hidratante. Você precisa tomar água também. Porque se sua pele não tem água por dentro, como que o hidratante vai segurar? Que essa é uma das funções do hidratante. Segurar a água que o seu corpo já tem. Entendi, o hidratante segura a água que o nosso organismo já tem. Então não adianta eu usar hidratante se eu não me hidratar bebendo água. Exatamente. Fala pra mim, você bebe água durante o dia? Aqui na empresa eu fico pegando no pé de todo mundo, bebe água, bebe água, bebe água. Porque antes eu não tomava água, eu colocava o meu despertador pra ele lembrar de tomar água. Pra você ter uma ideia ali. O celular tinha um alarme, toma água. Conta pra mim, você toma água ou tem dificuldade em tomar água? E conta mais, eu quero saber de você. É por isso que eu peço pra você deixar o comentário. Você tem o hábito de usar hidratante? Mesmo os homens, às vezes, não querem usar hidratante? Ah, não sei o que lá, deve usar. Bem lembrado. O homem geralmente não tem essa coisa assim, ah, não quero cuidar muito da pele, não preciso, é mais resistente. Hoje em dia isso tá mudando muito, mas os homens também precisam. Ainda mais homens de negócios, homens que têm muito networking, a pele tem que estar sempre bonita. Terceiro erro. Não usar filtro solar. E aí existem várias pesquisas onde dizem que 80% dos brasileiros não usam filtro solar. E quando eles usam, somente em dias de sol ou quando vão se expor ao sol, por exemplo, em dias de praia. E vale muito lembrar também que as pessoas não têm o hábito de usar protetor solar nos dias nublados. Porque acham que os raios solares não vão ultrapassar, não vai queimar tanto. Não usar filtro. Não usar filtro solar é um erro fatal. Até dois anos atrás eu não usava filtro. Não usava. E hoje em dia tem muitos filtros solares também com os hidratantes, assim, evoluídos. As mulheres podem usar, por exemplo, base com filtro solar. E funciona, né? Já facilita. Então tem que usar filtro solar. Quarto erro. Quarto erro. Eu costumo perceber que os meus clientes dizem muito é que quando sai aquela espinha, assim, ou tem um cravo que tá incomodando, vai lá e espreme, vai lá e aperta, sabe? Não pode. Esse é um erro fatal. Sabe por quê? Não. Mesmo que a sua unha esteja higienizada, ai, acabei de lavar a mão, ainda tem muitas bactérias. O nosso rosto, se ele não estiver higienizado da forma correta, isso pode dar um sério problema. Uma infecção pode acontecer. E também, se você não aperta da forma correta ou coloca muita pressão, pode formar cicatrizes de acne. E hoje em dia, muitas pessoas que são mais velhas, por exemplo, passaram da fase da puberdade, ainda tem acne e costumam espremer. Então, o quarto erro, sim, não pode espremer cravo, não pode espremer espinha. Tem que procurar um profissional pra ser de uma forma correta, de uma forma higienizada. Pois é, minha gente, o nosso rosto é a primeira coisa que as pessoas vão se comunicar com você. E elas vão te julgar em menos de três segundos. Então, cuide do seu rosto. E pra gente finalizar, duas soluções. A primeira solução que eu quero te dar é procure sempre um profissional, faça limpeza de pele constantemente, hidrata... O que é constantemente? Tipo, uma vez por mês, o quê? Depende da necessidade da pessoa. Algumas pessoas precisam de uma limpeza de pele, por exemplo, uma vez por mês, ou cada 45 dias. Ou se a pessoa, por exemplo, tem uma pele bonita igual a Gia, assim, sem nada... Quem cuida, minha gente? Quem cuida? Dois, três meses é o ideal. Então, sempre fazer limpeza de pele, porque às vezes as pessoas têm muita oleosidade, então na limpeza de pele a gente consegue controlar a oleosidade. Não é só remover cravos e espinhos, é todo esse trabalho de controlar a oleosidade, fazer renovação celular. Então, a primeira dica que eu te dou é faça limpeza de pele. Com um profissional adequado. Com um profissional adequado. Segunda dica, solução. Coma alimentos antioxidantes. Ingira alimentos antioxidantes. O antioxidante, ela é uma molécula que combate os radicais livres. O quê? Radicais livres são substâncias que o nosso corpo produz normalmente quando a gente está exposto ao ambiente. E esses radicais livres, eu costumo dizer que são venenos para o nosso corpo. Eles vão envelhecer a nossa pele mais rápido, vão degradar as nossas células mais rápido. Então, se você ingere alimentos antioxidantes, como por exemplo, vitamina C. Então, tomar água com limão em jejum, ingerir laranja, brócolis, beterraba, cenoura. Tudo isso, esses antioxidantes vão combater os radicais livres. Então, a sua pele vai ficar mais rejuvenescida, mais bonita. Vai ter um aspecto bem mais brilhoso, assim. Uma pele que você fala, nossa, que pele é essa? A pessoa ingere antioxidante. Olha só, você tem aqui erros e acertos para você parar de cometer e começar a fazer a partir de agora. Qual deles você está disposto a fazer pela sua imagem, pela sua carreira, pelo seu bem-estar? Conta aqui para a gente nos comentários. E eu encerro esse vídeo convidando você para seguir o Matheus no Instagram. Ele posta dicas praticamente todos os dias para você ter uma pele muito mais bonita, autoestima elevada e ter melhores relacionamentos na sua vida. E lembra, se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, porque aqui tem mais de 500 vídeos para você se desenvolver e ficar muito mais feliz. Beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!